A principal diferença entre o azete e um bom jornalista na Rússia é que o azete vem sempre à tona d'água. Olá e sejam bem-vindos ao Ordinário, o programa que põe as coisas na ordem. O nosso jornalismo é bizarro. Já deu para reparar, não é? Não é que a bizarria jornalística seja exclusiva de Pátria Lusa, afinal também nos chegam constantemente exemplos internacionais de jornalismo insólito, mas a nossa está cravada daquela personalidadezinha tuga que na consegue ser replicada a malado nenhum. Mas como? Porquê que somos tão férteis no fabrico de jornalismo que é a pura lenha para a fogueira que são os memes? É que as nossas memórias coletivas estão cheias desses episódios, desde a senhora cujo único problema que tinha em casa era a minha idade, até ao coitado do estafeta que foi entregar uma pizza de estraquejo e peperoni na casa do Sócrates. Uns dirão que a culpa é de repórteres como o Nuno Luz, outros dirão que os jornalistas são apenas vítimas de um problema estrutural muito maior provocado, quer pela falta de tempo e de interesse das pessoas em consumir jornalismo de qualidade, quer pela incapacidade dos meios de comunicação se financiarem de forma independente, o que os obriga a ter critérios editoriais mais sensacionalistas para obterem cliques e audiências. Infelizmente, para efeitos de ordinário e de galhofa, isso é tudo irrelevante. Para mim tem muito mais piadas que arrenecer os piores departamentos de informação dos canais de televisão portugueses. De maneiras que seguem então a listinha. Já, número 3, porque só temos para aí 4 ou 5 canais. É nem eu fazer um top 10. Portanto, vamos diretamente para o pódio. A medalha de bronze é para a SIC. E por SIC é o grupo inteiro que também inclui a SIC Notícias. A informação da SIC não é a coisa mais nojante do mundo, na medida em que se eu entrar num café ou num restaurante e a televisão estiver a dar na SIC ou na SIC Notícias, é na FIC imediatamente com má impressão dos donos. Aliás, para o marido da Maria Vieira odiar a SIC... A SIC não pode ser assim tão má. Mas isso não significa que o canal Tresna tenha falhas dignas deste palanque. Para começar, tem como comentador regular e diretora de Junto de Informação, José Gomes Ferreira. Uma pessoa que além de ter o carisma de uma couve de Bruxelas, emana aquela aura de nerd que na escola fazia queixinhas dos colegas e ninguém lhe podia fazer nada porque ele tinha sempre as costas quentes. O pai devia ser amigo do diretor ou uma merda assim. José Gomes Ferreira, que apesar de ser jornalista e não historiador, já lançou dois livros de história. Ah, mas tu lanças livros de poesia e és humorista. Sim, mas são livros de poesia humorística. Inclusive é para botos do pensamento, pode ser adquirido em segsurdoemudo.com. E a poesia é uma arte, com toda a subjetividade que isso lhe confere. Já a história é uma ciência. Os dois livros que José Gomes Ferreira lançou estão carregados de teses que seriam muito bonitas, não fosse ou não haver provas suficientes de terem acontecido ou já terem sido rebatidas por vários historiadores. Coisas do tipo, Portugal ter descoberto a América antes de toda a gente e o Japão e a Austrália também fomos nós. O mundo inteiro, praticamente. E ele veicula estas teses, que não são mais que teorias da conspiração, como verdades absolutas que são ocultadas deliberadamente porque o status quo quer esconder isso do povo. Para José Gomes Ferreira, a história de Portugal tem que trezandar àquele orgulho lusitano que dá tuza a qualquer patriota conservador. No próximo livro há de vir dizer que o Obama é luso-descendente e que o primeiro homem a pisar na Lua foi um tal de Humberto Natércio, astronauta de Sacavã, em 1962. Se isto não descredibiliza o departamento de informação do qual ele é adjunto, então ainda temos mais coisas que o podem fazer. Francisco Pinto Balsemão não só fundou a SIC, mas também o PSD, por isso não é nenhum escândalo que grande parte dos escolhidos para fazer comentário político na SIC sigam essa linha ideológica, com destaque para Miguel Sousa Tavares, cujas três coisas favoritas começam por ter tabaco, touradas e testosterona em adesivos aplicados no rabinho duas vezes ao dia, e ainda Marques Mendes, que é possivelmente o meu maior concorrente no segmento de pessoas de baixa estatura que ganham a vida a dizer merda. Ah, mas o diretor de informação é irmão do Costa. Para já não é irmão, é só meu irmão. E segundo a Wikipédia, Ricardo Costa também é primo em segundo grau de Zé Castelo Branco, o que me tira a vontade de fazer pouco dele, coitado. A família não se escolhe. O que é facto é que parece que a SIC, por cada bom jornalista que tem, tem também um ou mais no espectro qualitativo oposto, que é para anular. Tem a Clara de Sousa, mas depois também tem a Conceição Lino. Tem o Bento Rodrigues, mas depois também tem o Nuno Pereira. Tem o Pedro Anderson, do Contas Poupança, mas tiveram durante anos o Rui Santos a comentar futebol. Tem o Bernardo Ferrão, do Polígrafe, mas depois também tem o Lourenço Medeiros, que faz as reportagens sobre tecnologia. Digamos que é o Nuno Agonia da Terceira Idade. Há ainda a Joana Latino, que ora está em direto para o Jornal da Noite a fazer uma reportagem sobre o Festival da Sardinha. Ora está na SIC, cara, já a acusar celebridades de cheirar a sardinha. E por fim, obviamente, a joia da coroa da SIC, Nuno Luz, que parece gostar tanto que gozem com ele, como um senhorio gosta de brasileiros. E sendo isto, o YouTube é podia agora introduzir uma espécie de best-of do Nuno Luz, só que já há vídeos desses a monte. E para alguém que parece ter o sentido do humor tão avançado como o inglês, achei que seria melhor fazer algo especial. Something Special, convosco, Nuno Light, a Poem. Nuno Luz, pessoa tosca, mas também dá regozijo ao engolir uma mosca, ao levar banhos de mijo. Nuno Luz parece um fol, não fala com fluidez, faz-me rir em espanhol, faz-me chorar em inglês. Nuno Luz, grande figura, rei dos memes, dos diretos, vai manter a compostura, vai passar-se dos carretos. Nuno Luz, quebra mental, o raciocínio não vem. Jornalismo ele faz mal, mas constrange e entretém. Nuno Luz e a seleção, que sobremesa é que quis? Tu agafa é nosso pão, o retrato do país. Em segundo lugar, a TVI, e sim, este ordinário vai ser mais previsível que o esquema tático do Paulo Sérgio. Talvez a melhor forma de descrever a TVI é dizer que a TVI era a CMTV até a CMTV aparecer. O que, convenhamos, não é prestigiante. TVI que até nem começou mal, reparem nesta reportagem das horas que antecederam à primeira emissão do quarto canal. Esta tarde a TVI estava assim. Tem algum modelo de pivô que gostava de seguir ou não? Não, não. Eu simplesmente vou ser eu como sou, pronto. E as pessoas depois farão a sua crítica, consoante gostem ou não. Tão bonito uma jovem Clara de Sousa, motivada para levar informação de qualidade à população. Essa missão tão nobre que é o jornalismo. O padre Riga é o diretor de informação, comanda 60 jornalistas. Ah, era um padre a mandar naquilo. Não é o ideal um padre jornalista. Há uma espécie de conflito de interesses nestas duas profissões. Até porque bastava que houvesse um jornalista como deve ser na Galileia e Jesus Cristo não teria passado de um life coach que sabia fazer mesas de cabeceira. TVI que na sua história teve pivôs míticos como Júlio Magalhães ou Pedro Pinto, mas a memória coletiva dos portugueses ficará sempre com Manela Moraguedes, que apesar de ter começado na RTP, onde, entre outras coisas, apresentou o Festival da Canção com um discrate semblante de foda-se, prefira um tiro nos cornos do que continuar a ouvir o Fialho Gauvet. Em que aí já não se canta, mas se toca e é que têm tido acesso a alguns dos melhores diretores da orquestra da música ligeira portuguesa, intitulado Letras Santas. De 2000 até 2009 entrou-nos à bruta pela casa adentro desta forma. Boa noite, eu sou o Manela Moraguedes e este é o Jornal Nacional. Tendo em conta que nenhum pivô diz o seu nome, não só porque já aparece em rodapé, mas também porque ninguém quer saber. É irrelevante. O pivô é um mero veículo da informação. Manela Moraguedes, com uma boca de considerável permilagem e um discurso intimidante e sensacionalista, fez questão que as pessoas finalmente soubessem quem ela era, já que talvez não o tivesse conseguido nem quando foi deputada pelo CDSPP, através da sua carreira musical. Sim, ela já foi cantora e tem uma música que quase toda a gente conhece, mas quase ninguém sabe o que é dela. A informação da TVI deu a conhecer ao mundo o repórter Pedro Neves de Sousa, que hoje voa na CMTV, mas durante muitos anos foi o nono-luz da TVI. Giro. Parece que antigamente, para ser repórter na televisão, não era preciso saber falar inglês ou ser eloquente sequer. Aliás, para a TVI, se tivesse em piada, ainda era melhor. A TVI veio sentir as emoções dos verdadeiros pilotos de Fórmula 1 e assegura que a experiência é alucinante. Calma, Sandra. Sandra Felgueiras, que após uma longa carreira na RTP, onde investigou o caso médio, corrupção no futebol, nos bancos, na política, basicamente tudo menos o processo saco azul do qual a mãe foi alvo, pois ou agora, na TVI, onde em menos de nada nos brindou com a melhor gaffe não falada do jornalismo nacional. Podemos apenas imaginar o que é que a Regílio disse pelo INIR. Bom trabalho, Sandra. Olha, entregaram agora a tua pizza. É com banana, não é? Gostava também de falar de Vítor Bandarra, que é um dos jornalistas mais antigos da estação, mas sempre me transmitiu a sensação de que no seu corpo habita a alma do frequentador de tasca mais breger de Alpiar-se. Recentemente estreou no Jornal da Uma um segmento chamado Coisas do Arco da Velha, que parece jornalismo, mas na verdade trata-se de um boomer armado em youtuber com um sentido de humor mais infantil que o do Tiagovski. Muita gente já ouviu falar da picha, mas poucos sabem que aqui há uns tempos o povo da aldeia ficou muito chateado por lhe terem roubado 200 metros à terra. Cortaram 200 metros à picha, perceberam? E lá coisas do Arco da Velha. Você é dos últimos ceramistas a fazer os céus faulos das caldas. Caralhos das caldas. Atenção, eu sou um fã do trocadilho, da breja irice e do humor popular. Fazem parte da nossa cultura e devem ser preservados, mas se o lugar disto é no noticiário, então os batanetes já era jornalismo de investigação digno de um prémio Pulitzer. Há um episódio em que Vítor Bandarra, chateado com as trotinetas e com as armadilhas para lixar quem anda de carro em Lisboa, vai procurar consolo num semelhante céu. E lá há coisas do Arco da Velha. A começar pelo trânsito, pelas armadilhas de trânsito, pelas ratoeiras, pelas trotinetas, pelo caos. Quem é melhor para explicar isto é aqui o nosso amigo Álvaro. Exato, um taxista na pré-reforma. Porque se há desporto bonito que se pratica neste país, é o ajuntamento de cidadãos de meia-idade incapazes de acompanhar a velocidade a que o mundo evolui e, carregados de ressentimento e saudosismo, pôr as culpas na juventude. Essa gentalha que anda aí de bicicleta a querer salvar o planeta e essas paneleirices. Ou menos que usem capacete que é obrigatório, pá! Olha, este de bicicleta encarnada, com capacete e os outros de aluguer sem capacete. Olha dois, olha um com capacete, outro sem capacete. Capacete, pá! Não é obrigatório capacete. Não é? Não. Pois, não é. Ele descobriu ali que não era obrigatório. Mas também não tinha a obrigação de saber, coitado. Ele é algum jornalista, ok? Mas o mais engraçado neste episódio é a quantidade de vezes que ele diz ou tenta fazer com que outros digam coisas do Arco da Velha. Coisas do Arco da Velha. Ele há coisas do Arco da Velha. Há coisas do Arco da Velha, não é? Isto é? Ele há coisas do Arco da Velha. Isto ele há coisas do Arco da Velha, não acha? Ele há coisas do Arco da Velha. É, é, é. Ele há mesmo coisas do Arco da Velha. Vítor Bandarra, senhoras e senhores, tirem do noticiário, mas deem um programa de humor ao homem porque ele, ele é do Arco da Velha. Hein? Hein? A TVI também foi a casa de Ana Leal, uma pessoa que faz um jornalismo tão parcial e sensacionalista que a própria TVI, a mãe do sensacionalismo televisivo português, terá dito epá, não, isto já é demais. E suspendeu-a. Disse que foi porque ela revelou uns e-mails internos, mas a relação entre ambas as partes já era tóxica há muito tempo. A TVI e a Erick acusavam a Ana Leal de constantemente sodomizar à bruta e sem consentimento não só o código deontológico dos jornalistas como a própria lei, o que se refletiu em inúmeras multas e processos ganhos pela Erick, ao passo que a Ana Leal acusava à TVI censura. Ah, isto já não se pode dizer nada. Onde é que a gente já ouviu isto? Mas a TVI também nos contemplou com os anos áureos de Judito Sousa. Áureos no sentido da quantidade de episódios polémicos ou caricatos que protagonizou. Lembram-se do Lourenço Carvalho, um brasileiro rico que em 2013 estourou 300 mil paus na sua festa de aniversário? Você deve ter um relógio que, não sei, deve custar uns 50 mil euros. Para quê que ela foi toda armada, indignada, moralista a entrevistar o gajo em directo no Jornal das Oito, hein? E já se sabe que os ricos estão blindados da dura realidade do mundo. Mas para a maioria dos portugueses, a Judito está mais perto desse milionário do que da gente. O que é que ela pensa que é? Uma empregada doméstica? Ela tem uma empregada doméstica. Que há uns anos até deu uma polémica porque a tratou com uma senhora lá de casa. Depois, em 2018, foi para o Brasil cobrir as eleições e armou-se em parva com o colega. Eu não estou a fazer uma briga. Eu não consigo abrir os olhos. Desculpa, dá. Não voltas a fazer. Se quer mandar, quem sou eu? Em Pedrógão Grande fez a tal reportagem com um cadáver ao lado. Enfim, são tantas merdinhas ao longo dos anos que dava para fazer um ordinário só sobre os de de Sousa. Mas eu não me vou meter nisso até porque ela já tem a sua cota a parte de comediantes de Maitre e Mê a cascar nela. Os podres da TVI são inúmeros. Isto foi um breve resumo e ficou muita coisa de fora. Mas também tem que se dar mérito à TVI em vários aspectos. Se a TVI não começasse por ser uma televisão católica, nunca teríamos tido este momento maravilhoso. E se a TVI não fosse até ao aparecimento da CMTV a reportagem do sensacionalismo que vai ao encontro da não notícia, do superfluo, do parolo, do entrevistar pessoas noínas do Portugal profundo, nunca teríamos tido a magnífica coleção de apanhados da TVI Porto que tanto enriquecem e são a primeira biblioteca de memes audiovisuais tugas. Era um rapaz que toca-se ao independente. Roubos? E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Ui, custou-me muito aturar este barulho porque eu já sofro da cabeça à quase de nascença. E está a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. Está. Está. Está e vou sair. Vou abandonar que eu tenho uma consulta agora às 5 horas. Então cá estamos, não é? Sem surpresas, CMTV. Mas antes de ir pelo caminho óbvio de dizer que a CMTV é uma merda e todas as coisas que já sabemos, há que no mínimo reconhecerem-lhes o mérito de se terem mantido sempre fiéis à sua proposta. O Correio da Manhã sempre foi um tabloide sensacionalista que para vender o maior número de jornais possível tentava, e ainda tenta, lançar manchetes chocantes com a intenção de transmitir emoções ao leitor, muitas vezes com opiniões populistas subjacentes, outras vezes através de purvoyarismo. Portanto, em 2013, quando a CMTV foi fundada, ninguém estava à espera que se tratasse de um canal idóneo e com pilares éticos inabaláveis. E foi precisamente isso que eles nos entregaram. E é aqui que a honestidade do Correio da Manhã acaba. Porque a estratégia é apenas e só ganhar. Ganhar no número de jornais vendidos. Ganhar nas audiências. Ganhar na quantidade de gafos ou provocações parolas que são colocadas de propósito nos rodapés. Ganhar a corrida de quem é a primeira equipa de reportagem a chegar ao local. Mesmo quando não se justifica mandar para lá uma equipa de reportagem. Porque para conseguirem essas vitóriasinhas de merda e gabarem-se de que são os primeiros, contrataram, e contrataram entre aspas porque é devido que tenham mesmo contratos de trabalho, cheiram-me que aquilo é tudo uma cambada de precários a recibos verdes, uma série de jovens jornalistas e repórteres de imagem que vivem espalhados por todo o país e estão de piquete 24 horas por dia à espera que alguma coisa bizarra aconteça. O quê? Suspeita-se que há uma bomba num carro? Onde? Envizela? Quem é que temos lá ao pé, Envizela? Então manda para lá a Liliana, pá! O alerta foi dado pelo próprio proprietário que Liliana Rodrigues já explicou aquilo que aconteceu. Fernando, senhora, cuidado com aquela bomba, comprar uma bomba. A senhora, eu ouvi... O quê? Um boato de que viram em Lamego um homem que é procurado pela polícia por homicídio? Quem é que temos em Lamego? A Tânia? Deixa-me ligar à Tânia. Tô, Tânia. Tens que ir para Lamego. É pá, eu não quero saber que acabaste de almoçar e que estás tocada. Tens que ir para Lamego. É um boato. Tânia, Laranjo, hoje houve um boato de um avistamento. O quê? Um pavão? É pá, é claro que se justifica, pá! Ainda assim, esta tarefa não está a ser nada fácil porque é um animal de grande porte que voa e como tal estão a ter aqui alguma dificuldade em conseguir capturar este animal. Eles querem é ser os primeiros. Se tivessem que matar a própria mãe para serem os primeiros eles matavam e depois ainda transmitiam o funeral em direto. Exatamente em 2016 transmitiram em direto o primeiro velório na altura de uma criança que foi assassinada pela própria mãe e desde então sempre que podem lá estão eles a capitalizar o sofrimento alheio e abrindo um precedente que é absolutamente condenável. É que se a CMTV pode e na só não lhes acontece nada como ainda ganham as audiências até o que é que impede os outros canais de fazer o mesmo. Em 2020 a TVI também transmitiu um funeral e é disto que o nosso jornalismo precisa e de certeza que muitos chiques expertos vão dizer que ninguém é obrigado a ver a CMTV e que eles só passam estas coisas porque o povo vê e até certo ponto é verdade mas para todos os efeitos isto ainda é jornalismo e o jornalismo é um serviço nobre e que deve obter a um código de ontológia. O jornalismo serve para informar e nunca informações novas ou relevantes foram obtidas na transmissão de um velório. A família está a sofrer muito já se sabe estavam a espera do quê? O caixão é muito bonito subjetivo. Será que as audiências e o lucro justificam a falta de ética e de empatia? Não me parece que seja polémico dizer que a CMTV foi capaz de trazer o pior do que o jornalismo nacional já foi capaz de produzir. Um canal que transmite velórios em direto mas que teve ou tem apresentadores como Nuno Graciano ou Maia que à mínima polémica levantam as bandeiras de moralidade contra simples piadas de comediantes. A hipocrisia de quem acha que as palavras são mais ofensivas que os gestos. Mandar uma laracha numa rede social é mais grave que enviar uma equipa de reportagem para um cemitério. A única coisa positiva que a CMTV deu ao país foi o José Luís Oliveira. Como assim? Não estão a ver quem é o José Luís Oliveira? É simplesmente o maior boss desta mar da toda. O próximo, o próximo que é francês. Boa tarde. Para a CMTV em direto vem de onde? Não, não me jujo. Quantas horas a conduir a... durante lá viagens? Exatamente. O herói que está em todas. Não sei se podemos falar em polémica seja como for e como todas as obras obras de artes. Uns gostam outros detestam. e foi ainda o narrador deste inesquecível clássico? Foi ela que conseguiu apanhar e amarrar a vaca brava que há mais de duas semanas andava a alarmar os habitantes daquela aldeia. Recorde-se que durante vários dias populares armados com alfaias agrícolas tentaram sem sucesso travar a fúria do animal. José Luís Oliveira de cor é o nome dele. Ele percebe o esterco que é a CMTV ele percebe o que é que a CMTV quer dele e ele dá-nos ainda mais e ainda melhor. Não há uma reportagem que ele faça que não seja icónica imortal e engraçada. Não é bem jornalismo mas é bem bom. E pronto se gostaram destes conteúdos e querem ajudar-me a fazer mais considerem passar por patreon.com barra de ario guerreiro e deixar lá dois eirinhos que vos darão acesso a conteúdos exclusivos e engraçados como este. O Urico é um sítio engraçado porque o cineteatro que eles têm parece uma igreja e a igreja parece um cineteatro. Aham está ali uma mosca a subir na vista. Onde? Aqui. Peraí. Olha lá. Olha aqui. Olha uma mosca. Não. Aí já foi. Alguém vai buscar uma garrafa de azeite porque aquilo vai se colar ali ao cabelo e vai ter que se tirar, man. Agora está aqui assim, mano. Muito obrigado por terem visto e adezinho.